Bem, nós vamos falar um pouco sobre os meningiomas. Lembrando que falar de meningioma é um tema muito difícil, um tumulto bastante comum. E para vocês terem ideia da amplitude do tema, se a gente botar a palavra meningioma no Google, a gente encontra mais de 23 milhões de sites na busca. Se a gente coloca a palavra meningioma no PubMed, que é um serviço de busca, a gente, médico, a gente encontra quase 20 mil artigos. E existem diversos livros sobre esse tema, então é muito difícil a gente falar de meningioma. Mas a gente vai tentar fazer um apanhado rápido, por um vídeo curto. É uma maneira geral que eu acredito que um acadêmico precisa saber, um médico generalista precisa saber um pouquinho de meningioma. Bem, os tumores cerebrais, se a gente for seguir a linha do raciocínio neurológico, que a gente precisa responder sempre quatro perguntas, né? Se isso é um possível problema neurológico, qual a topografia da lesão, qual o possível diagnóstico sindrômico. Se a gente for estudar, pensar em meningioma, a gente vai responder a quatro perguntas, né? Quais doenças podem levar a essa lesão, né? Que seria o diagnóstico etiológico. Então, esse vai ser o momento que a gente vai tentar responder essa pergunta, né? Diagnóstico etiológico, a gente vai tentar identificar como causa um meningioma, né? A gente sabe que os tumores de encéfalo são patologias bastante frequentes, né? E é um grupo de doenças bem diversas, né? Essa metástase como o grande causa de tumor cerebral. Depois vem os outros, né? As referências na literatura mudam um pouco. Geralmente, se fala em meningioma, outros falam, às vezes, os idiomas de alto grau. Mas, de um modo geral, ele está entre as principais patologias, né? Do sistema nervoso central tumoral, meningioma. E é... Os tumores cerebrais, né? São a segunda causa de tumor maligno na infância, né? E a sexta causa de tumor no adulto. Quando a gente pensa em classificação dos tumores cerebrais, isso que é uma maneira geral. A gente não está especificando meningioma. A gente sabe que, na história, se tentou fazer diversas classificações, né? Primeiro, o Cushing Bailey, em 1926, se tentou fazer uma classificação. Depois, o OMS fez a primeira classificação, em 1957. E a última revisão foi de 2007, que é a que a gente utiliza, né? Onde se classificam os tumores de baixo potencial de proliferação, que é o grau 1, até o mais maligno, né? O alto grau, né? Que seria OMS grau 4. Isso variando por algumas características, né? A proliferação, atividade mitótica, presença de saudade de necrose, alguns fatores. Mas o objetivo que a gente tem que saber da classificação é basicamente organizar e sistematizar o tratamento, o prognóstico e o estudo dos tumores cerebrais. O tumor que a gente vai estar falando agora, né? É o meningioma. O meningioma é um grupo diverso de tumores, né? Os meningiomas são as lesões extraxiais e crescimento lento. São usualmente benignos, originários de células provenientes da aracnoide. O que a gente vai estar focando aqui nos meningiomas são os meningiomas grau 1, né? Pela OMS. Então, seria os tumores de baixo grau, os tumores benignos, né? De baixo grau. É o principal grupo de tumor extraxial. Ele representa de 14 a 20% das neoplasias intracranianas. E é estimado que meningioma sintomático é aproximadamente 2 para cada 100 mil habitantes. Mas se a gente for falar em estudos de autópsia, se encontrem até 2 a 3% da população. Isso é referido no Greenberg. Então, como eu falei, né? A gente vai focar no tipo de meningioma grau 1, que é o mais comum. Mas a gente tem que saber que existe... O meningioma também pode ser grau 2 ou atípico. Ou meningioma anaplástico, grau 3. Isso aumentando a gravidade, né? O grau de maligunidade da lesão. O grau 2 é ativo. O grau 3 é anaplástico. Quais seriam os fatores de risco do meningioma, né? Gente, um fator mais bem estabelecido, né? A radiação. Ele leva de 6 a 10 vezes o risco de desenvolvimento desses tumores. Existem outros fatores que alguns estudos mostram que estão potencialmente associados, né? Como a mulher em período fértil, obesidade e sobrepeso. História familiar com risco de encontrar alguns trabalhos de 2.2, quando se apresenta parênteses de primeiro grau afetado. A neurofibromatose tipo 2 também. Qual seria a manifestação do meningioma, né? Meningioma, ele é uma lesão, como eu falei, né? Que atinge a região das meninas, que recorre todo o sistema nervoso central. Então, o sintoma é o mais variado possível. Vai depender muito da localização do meningioma, né? No caso do meningioma parasagital, o mais comum, é basicamente, né? Geralmente, a manifestação clínica é crise convulsiva, alteração sensitiva motora, os tumores de convexidade. Vai depender qual local da convexidade, mas pode ser alteração psicoafetiva, crise convulsiva, alteração motora, sensitivo ou falo. Tuberculo da célula, pela localização, alteração visual. A usa de fenóide também pode dar alteração visual, outras alterações de humor. Vou ter a fator, alterações comportamentais, né? A psicoafetiva, alteração do olfato. Isso vale a pena também você olhar também a incidência, né? Que a gente está indo dos mais frequentes, né? De localização, com os menos frequentes. Lembrando que isso muda muito de literatura para literatura. Essa ilustração mostra um pouco, né? Dessa topografia, o parasagital, do lado do seio sagital, né? O falcínio, o meningioma de convexidade, o meningioma intraventricular. Aqui também a ilustração dos possíveis locais que o meningioma pode ocorrer. Lembrando que pode ocorrer em qualquer lugar onde tenha, seja o comércio menígeo, né? O parasagital, o de oterofatório, o paraselar, o do clírus, né? O de fora animado no cerebelo também. Dando continuidade, né? Quanto a sintomatologia por localização. Na fústina, pode dar alteração motora, sensitivas, ventrículo lateral. Geralmente funciona com hidrocefalia. A tenda do cerebelo também, com hidrocefalia. Os orbitais, né? Alteração da movimentação ocular, medular. Alteração do motor, a sensibilidade, a supro dos cílios. E o ângulo pode ser revelar. Também pode dar paralisia para a craniagem e também hidrocefalia. Quando a gente for falar de meningioma, a gente vai falar também de diagnóstico, né? Com o crescimento da técnica de neuroimagem, o diagnóstico de meningioma aumentou muito. Porque muitos pacientes assintomáticos apresentam algumas lesões, né? Vou mostrar algumas ilustrações com sintomas que foram de apresentação. Em pacientes que chegaram ao serviço lá na Santa Casa de Belo Horizonte, né? Tive foto se ano, em 2012. Então, esse é um paciente com meningioma de convexidade. Isso é uma tomografia, né? A tomografia ajuda no diagnóstico. De um modo geral, na tomografia, com contraste. A gente pode ver a cauda durateio. Sem contrastes. É difícil a entidade de diagnóstico. Ele pode ser isodenso. Então, parece muito com corso. A gente nem conseguiu ver direito a imagem, mas captando homogeneamente o contraste. Esse é um exemplo de um paciente que se apresentou com um déficit mutuo, né? Em cima da aeromutora, a lesão. Mais imagens também a gente tem no nosso Instagram, né? Instagram.com.br Meningioma grande, né? Esse é o outro meningioma orbital, né? A gente vê uma lesão infiltrante. Dá pra ver bem. Agora uma ressonância, né? Tem um com contraste. A gente vê também a captação homogênea de contraste. A gente consegue ver a durateia no canto esquerdo da tela. E uma lesão que invadiu a órbita. E foi também necessária a ressecção cirúrgica. A paciente se apresentou com alteração da multiplicidade ocular e a baixa acuidade visual à esquerda. Além de cefaleia também. Esse outro caso também. O paciente apresentou um meningioma. Esse é apenas um corte coronal, né? Tem um com contraste também. Um paciente que apresentou o meningioma das esfenóides. Apresentando clínica de cefaleia e crise convulsiva. E foi também necessária a ressecção cirúrgica da lesão. Você vê que realmente a ressonância é o melhor exame, né? Para o diagnóstico. Esse é uma outra lesão, né? De meningioma de goteiro fatória. O paciente apresentou com alteração do comportamento, né? Já que ele comprime muito o relógio frontal. E cefaleia também. Então, o local também é bastante comum na apresentação do meningioma. A ressonância tem um captando contraste. Lembrando que algumas pacientes vão ajudar muito, principalmente no meningioma parasagital. A ressonância, ver o comprometimento ou não do seio. Se esse seio está trombosado ou não está trombosado. Então, às vezes, uma angio-ressonância ajuda bastante. A angiografia também pode ajudar bastante. Quando a gente vê a vascularização da lesão. Os meningiomas, de modo geral, são tumores bastante vascularizados. Então, pode ajudar no diagnóstico e também no tratamento. Às vezes, é necessário embolizar o meningioma para operar. Devido a algum comprometimento vascular ou a lesão hipervascularizada. Que é uma parte de comum desses meningiomas. Esse outro exemplo, um meningioma bastante difícil. O meningioma petroclival. Que foi também necessário na secção cirúrgica. A gente consegue ver aí bem, né? Por um ressonância, também tem um contraste. O realce homogêneo. A lesão comprimindo bastante. Como são tumores que crescem lentamente. Muitas vezes, o cérebro vai se acomodando. E a gente se encontra em lesões grandes. E com paciente, às vezes, óleo dos sintomas. Nesse caso, também foi cefaleia. A gente vê que tem compressão. Vê o ventrículo um pouco dilatado. Então, outra característica da lesão. A gente encontra lesões grandes. Um paciente que não tem tanta estomatologia. Agora, passando um pouco para o terceiro momento. Que talvez o momento mais difícil a gente definir. Isso é muito individual. É sobre o tratamento. Então, o tratamento do meningioma necessita de uma abordagem muito profissional. E é necessário a análise do caso individualmente. A gente vai falar generalidades do tratamento. Mas, como eu falei, o meningioma depende muito da localidade da lesão. A localização dela vai ajudar na definição do tratamento. O tamanho. Muitas vezes, os pacientes com aumento da sede da neuroimagem. É um achado incidioso. Então, você faz uma ressonância por causa de uma cefaleia. E encontra um meningioma. Às vezes, não está em relação a diferença com a cefaleia desse paciente. Então, às vezes, é necessário a gente acompanhar e ver a taxa de crescimento dessa lesão. É importante também saber a idade do paciente. Na maioria das vezes, quando o tratamento está indicado por algum desses fatores. O tratamento, geralmente, escolha o tratamento da recepção cirúrgica. Lembrando, vai depender de diversos desses fatores. Então, localização, o tamanho, a idade do paciente. Então, não há um tratamento único para todos os casos. É necessário a avaliação do neurocirurgião para identificar, nesse caso específico, qual o melhor tipo de abordagem. Então, realmente, o tratamento do meningioma é um tratamento muito individual. A gente tem que lembrar que, quando a gente fala de recepção cirúrgica, que em muitos casos é necessário, a extensão da recepção é um fator essencial. A gente usa uma escala que a gente conhece de Simpson, que vai avaliar do grau 1, que é a recepção macroscópica completa, com remoção do implante dural e ossa cometida. É considerado um símbolo grau 1. O 2, com recepção macroscópica completa e coagulação do implante dural. O grau 3, recepção macroscópica total, sem coagulação do implante, remoção do passeio do tumor e descompressão tumoral da biópsia. O grau 1, obviamente, tem uma menor chance de recidiva do que o grau 5. Mas, como eu falei, a avaliação individual, já que quando a gente pensa em recepções de tumores cerebrais, a gente tem que pesar sempre também a manutenção da qualidade de vida do paciente. Então, muitas vezes, não é necessário, ou não é possível, fazer uma recepção segura, completa da lesão, devido à localização, algumas vezes, próxima à parcrânia, ou algum intercorrência do procedimento. Então, assim, é necessário individualizar muito o caso. O tratamento que tem crescido muito é o tratamento radicirúrgico, através de GamaNive e o Linac também, que vem sendo promissor nos últimos anos. Algumas situações especiais. Lesões muito pequenas, exigências tumorais, lesões de difícil acesso cirúrgico, os minimos de base de crânio. Lembrando sempre que individualizar o caso. Prognóstico de meningioma é um prognóstico bom, uma lesão benigna, um crescimento lento, uma taxa de recorrência vai depender muito, você vê uma recepção simples, são alguns trabalhos mostram que menos de 10, aproximadamente 10% dos pacientes podem apresentar uma recorrência da lesão após um simples sono. E a taxa de sobrevida também é muito boa as pacientes. Então, algumas referências que a gente usou, o Greenberg, o Toso Sandu, o Medscape também, que é uma excelente referência, atualizada periodicamente e até gratuito. Pode se encontrar no mfc.medscape.com E alguns artigos também específicos. Mais informações sobre o idioma, você pode encontrar alguns abstratos, perguntas específicas, lá no blog nierocirurgiabl.com Muito obrigado.